E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Neva Frontal e dessa USP Neonora. Pra participar do sorteio da Neva Frontal, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. E pra participar do da USP, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estavam nos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, pessoal! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu tô aqui com o Manos Maciel aqui, galera. E ele emprestou aqui pra gente o estúdio dele pra fazer a gravação desse vídeo. Então, já logo ele, cara, brigadão, viu, Manos Maciel? E vamos que vamos que hoje ele vai me ajudar a aprofitar no CSGO.net. Quem confia, já deixa o comentário. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje nós estamos com 700 dólares e 700 bonus points pra abrir muita caixa. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, não se esqueça, o link tá na descrição. E utilizando o meu cupom promocional, que é o SALLO, você clica aqui, ó, na esquerda, e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O. Você ganha 35% de bônus do seu depósito. Depositou 10.350, depositou 1.350. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em UFSCINS, utiliza o cupom SALLO e clica em adicionar fundos à conta. Caso você queira depositar pro boleto bancário ou transferência bancária, você clica em envia G2AP, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom SALLO e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que utilizando o cupom SALLO, você ainda participa dos sorteios mensais, viu? E o sorteio mensal do mês de julho é de uma talão Doppler no valor de 3.200 reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SALLO quantas vezes quiser e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Vamos lá, Marcial, vamos começar que o bagulho vai ser louco. Vamos começar com uns bônus points aqui, mano. Tá achando, falem do CODE. Qual que você gosta mais? Falem do CODE. Eu gosto do CODE. Gosta mais do CODE, então vai. 10 vezes CODE 0. A gente tá usando uma iluminação que não para em pé. Ah, agora foi. E agora ficou safe ainda. Eita preula. Ó, veio uma BOOM. Ó, basicamente a gente gastou 500 bônus points pra ganhar 140. Não foi muito bom não, sendo bem sincero. Eu vou pegar essa AK-47 Frontside Mist pra sortear pra galera. Então o resto tudo eu vou vender. Vamos vender, vamos vender, vamos vender. A Frontside eu vou manter pra mim. O resto eu vou vender também. Essa daqui é a skin do sorteio de hoje pra vocês. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta, hashtag AK e o seu trade link do lado. É, temos 194. Vamos abrir o Fallen agora? É, no Fallen. A gente abre o Fallen. Dá pra abrir duas o Fallen, será? Nossa, acho que é 70. Qualquer coisa? Oi? Nossa, o garoto do Fallen. Não, é o Faridão, né, mano? Tá preu não, mas na plástica. Eu vou desligar esse som do site, mano. Senão o bagulho fica estouradaço. Ó, acho que deu bom. Com o Conform. Com o Conform de bem legal, mas não deu muito bom não. Vou pegar essa USP pra sortear pra galera também. Nossa, legal. Ó, vai ser a AK e a USP sorteio do vídeo de hoje. Pra participar do sorteio da AK, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta, hashtag AK e o seu trade link do lado. E pra participar do da USP, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta, hashtag USP e o seu trade link do lado. Vão ser as duas skins que eu vou sortear hoje pra vocês. E a gente tem agora 900 dólares. O que que eu vou fazer? Hã, confia no pai, mano. Muita coisa sobrando. 5 caixas de faca, de prima? 5 caixas de faca, o que é louco, o processo é lento, mano. 1 na faca aqui, qualquer profit que você faz é 1, né, mano? É. Isso que é 1, né? M9 Gama Doppler, mano. Mano, 500 gols só ela. Eu fiz, tá ligado. 1.000 dólar. Essa M9 é nossa, mas tem como. Eu vou pegar a M9. Mano, tem uma estileta que... Nossa, essa estileta linda. Tô aluxando mal. Meu amigo. A M9 é top. A M9 é muito top. Mano, do céu. Ao vivo. 1.000 dólar. 33 dólares aqui. Essa é eu já ao vivo, hein? Nunca tinha visto o solo profitar. Você é louco, mano. Só nos vídeos, queria ver ao vivo e, mano... O enxuto. Caraca, mano, a Gama Doppler é difícil mesmo. É muito top. Não é uma faca muito comum. Imagina se ela vem em Emerald ou algo do tipo. Não, é uma faca muito comum, mano. Não. Vamos tentar uns upgrades pra ver qual que é da fita? Dá pra gente colocar, tipo, essa Butterfly de 189. Ah, eles não vendem as facas? Não. Ah, dá pra gente brincar. Dá pra gente tentar, sei lá, pegar uma M9. M9 fade. 30%. Ó, vamos fazer o seguinte. A gente pega esse set do que tá sobrando, abre umas caixas bem baratas e faz uma estratégia legal, que é a do upgrade. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai esperar vir 3 loss e aí a gente vai... Ó, peguei 10, eu abri 10 do GXAN, que é a mais baratinha, safe. Isso. A gente vem, espera vir 3 loss e a gente pega e joga a faca. Tem que vir 3 percas seguidas. É, 3 percas. Aí a gente vai e pega a faca, fechou. Isso. Pode ser. E se continuar dando upgrade, a gente vai indo. Demorou. Então galera, o que que aconteceu? A gente tava gravando aqui, só que acabou o espaço do HD do Maciel. Aí basicamente o que a gente conseguiu? A gente foi fazendo alguns aprimoramentos e ó, basicamente a gente transformou algumas coisas em itens muito bons. A gente transformou essa Desert nessa Shadow, essa Shadow nessa Doppler, porém acabou que a gente perdeu essa Shadow Doppler. Basicamente o único upgrade que deu certo daquelas facas que a gente ganhou foi da Estileto Casey Harned pra uma Karambit Casey Harned. E aí a gente foi e solicitou as skins dos sorteios de vocês, que são essas duas, a M9 Gamma Doppler e a Karambit Casey Harned. Acabou que a gente saiu no lucro também, né? Acabou que deu ok. Deu bom até. Estou utilizando tudo, tem quase mil dólares. Sim, deu bom. Dá ali. Vamos entrar aqui e vamos ver como que estão as skinzinhas lá dentro do jogo daqui a pouco, hein, Maciel? Aí é legal. Aí, 7 novas propostas de troca. Chegou a Karambit. Não chegou na hora. Vamos aceitar tudo e ver como é que está tudo lá dentro do jogo, mano. O bagulho é louco. Aí, caralho, eu estou muito tenso. Vai que, tipo, está muito absurda. Chegou a USP da galera. Testada em campo. Top. Ah, testada em campo é muito de boa. Testada em campo é suave. Muito suave. Eu acho que pra mim os melhores skins são testados em campo. Chegou a M9, veio nova de fábrica. Nossa, mano, nova de fábrica. Essa está bonita. Não tem coisa. Ai, meu Deus do céu. Essa tem que fazer, gente. E chegou a AK Frontside Mist também. Também testada em campo. Testada em campo também. Está bem nice. Está muito nice, todas as... Vamos ver quanto que vale as skins aqui, tipo, na atual, na Steam. Na Steam, é verdade. Não, vamos começar pelas menorzinhas. Pelas menorzinhas. A USP vale 125 reais. É a primeira que eu vou sortear pra galera. AK vale 93 reais. E é da galera também. Agora vai começar a Karambit, 2 mil reais. E a M9, 3 mil e 500 reais. Então, calculadora básica, 5 mil e 600 reais a gente pegou hoje do CSGO.net. Agora, vamos lá dentro do jogo pra ver se tá tudo da hora essas skins. Lembrando, se você for depositar aqui no CSGO.net, utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 35% de bônus. Bora lá. Ó, 13 novos itens aqui no inventário. Ai, papito. Ó, a AK de vocês, maravilhosa. Cara, mas essa AK tá bonita. Olha esses adesivos, que massa. Não, essa AK tá bonita mesmo. Nem parece que é testada mesmo. Nem parece. De vocês, essa AK. Ai, nossa. Meu Deus. A M9, maravilhosa. A Torce pra Karambit tá cheia de azul, mano. A USP, a USP de vocês, a Karambit é agora, eu acho. Tem! Tem! Não tá, não tá com tanto. Não tá, mas é uma Karambit. É uma Karambit, linda. Linda, linda, linda. E tem várias caixas. Eita preula, hackeado. Vai. Eita preula. Então, galera. Aqui, essa daqui é a AK47 do sorteio de vocês. Ela veio com o Flute 026. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e seu trade link do lado. E a USP de vocês também. Pra participar do sorteio dessa USP, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP e seu trade link do lado. Então, tipo, são dois comentários pra participar de dois sorteios diferentes no vídeo de hoje. A Karambit de vocês, de vocês não a minha, Karambit minha, de vocês não. E a M9 minha também, M9 veio com o Flute 0.02. Nossa, o Flute 0.02 é um Flute bom ainda, né? Bom, bom. Vamos abrir essas caixas? Tem 20 caixas aqui, vamos? Mano, por que o jogo tá todo esquisito? Sei lá. Será que a Valve tá sendo hackeada ao vivo? Caralho, imagina. Imagina. Youtuber solo grava... Grava o momento do... O momento, cara. A Valve... Vamos abrir no modo rápido, mano. O modo rápido é como vem faca. Playbar. Se vier faca, eu pulo na piscina. Se vier faca, eu e você pulo na piscina. Não, se vier faca, a gente pulo na piscina. Se vier faca, a gente pulo na piscina. Meu Deus. Eu quero e não quero. Ai, faquinha, por favor. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Essa é a Prisma 2, né? Prisma 2. Torcei pra ver uma, me tem bom também, né? Uma é. Opa! Da hora. Essa discoteca é bonita. Qual? Full Tested. Está de trekking. Vale uma grana. Vale, acho que essa aí. Vale um doitenta. Por aí. Centro e pouco, talvez. Oitenta e cinco, caralho. Tá. Não é conhecedor das discos. Porra. No vídeo de hoje, a gente conseguiu essa baioneta. Mano, tá muito bugado isso aqui. Essa USP. Essa AK. Essa Karambit. Deu safe, deu safe. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho do saldo. A sininho, tudo, tudo, tudo. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo para todos vocês. Valeu, Marcelo. Obrigado. E... Fui. Tamo junto, imenso. Eu vou deixar para aqui. E aí 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 E assim